Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras e hoje vou-vos mostrar as compras que tenho andado a fazer no mês e meio, dois meses, nos últimos mês e meio, dois meses, sim tenho andado a comprar um bocadinho coisas a mais, se calhar, mas sinto que me vou redimir um bocadinho ao fazer este vídeo porque assim vocês podem pedir reviews específicas de algum produto que vejam neste vídeo ou os produtos que eu já experimentei e que já usei bastantes vezes, vou já fazer uma mini review along the way e se eu estiver com um bocado mau ar durante o vídeo começar a brilhar, começar a suar é porque estão 35 graus e eu não tenho ar condicionado em casa e isto está-se a tornar um desafio, eu não sou uma pessoa de calor, eu lido muito mal com o calor portanto vamos ver como é que isto corre, vamos ver se a minha pele oleosa se agüeta, só para este vídeo vamos começar ora, o primeiro saco que eu tenho aqui é um saco da NYX, eu fui à abertura da loja da NYX em Almada e comprei algumas coisinhas, queria ter comprado bem mais coisas, mas só fui ao final do dia porque só deu para ir ao final do dia e já havia muita coisa esgotada portanto só consegui alguns produtos a primeira coisa que eu comprei foi o NYX Highlight & Contour Pro Palette é tipo uma versão do Contour Kit da Anastasia mas uma versão mais barata e com mais cores da NYX eu só usei uma vez, portanto eu não vou falar sobre ele porque acho que ainda não é o suficiente para eu dar uma review honesta mas se quiserem um vídeo a comparar este com o da Anastasia Beverly Hills se é para a versão barata e a cara, digam-me já existem muitos vídeos desses, eu sei, mas pronto se quiserem digam, comprei este depois comprei o Matte Finishing Setting Spray, portanto é um spray fixante, eles têm o Dewey que é para ficar com um aspecto luminoso e tem este que é o matte, que é o que eu quero porque apesar de eu gostar do look luminoso eu gosto de aplicar luminosidade onde eu quero não gosto de parecer uma bola de espalhos não gosto de parecer tomates acho que tem que se usar um bocadinho que é bem em tudo e como eu sou especificamente oleosa matte é o que eu mais quero acima de tudo portanto depois comprei um primer da NYX que eu antes ouvi falar há séculos que é o Skin Perfecting Primer Angel Veil e este Angel Veil eu já ouvi dizer que é bom tanto para pele oleosa como para pele seca estava com um bocadinho de medo porque normalmente o que uma pele seca quer não tem nada a ver com o que uma pele oleosa quer mas quando eu peguei nele na loja e vi que dizia oil free pus logo no cesto oil free ou seja, dá mesmo para peles oleosas é sem óleos portanto não vai fazer a nossa pele ficar mais oleosa e eu já usei várias vezes incluindo hoje e adoro deixa mesmo a pele com um acabamento macio e perfeito sabe aquele acabamento pele de pêssego eu sinto que este primer deixa a pele pêssego antes de sequer pôr em qualquer tipo de base portanto pele normal desmaquilhada com este primer fica logo pele de pêssego ou seja, portanto a base em cima aplica muito melhor fica logo com aspecto muito mais bonito gosto muito, muito, muito depois comprei um glitter porque não comprei um NYX glitter face and body e comprei assim uma cor meio maluca assim um prateado com reflexos do arco-íris para como não apetecer no ou no ano novo isto é um glitter perfeito para eu usar como uma make-up louca no ano novo era para ter uma coisa diferente não tinha nenhum glitter assim deste género que ia experimentar os glitters deles portanto comprei este é de experimentar claro antes da passagem de ano mas se gostar na altura da passagem de ano farei alguns looks com este glitter por fim da NYX também comprei o micro brow pencil que é um autêntico dupe ou seja, uma autêntica cópia do brow is da Anastasia Beverly Hills que é o melhor lápis de sobrancelhas que eu já usei é mesmo igualzinho mesmo embalagem ponta fininha o escovilhão deste lado é exatamente o mesmo conceito só que a metade do preço muito, muito semelhante à da Anastasia Beverly Hills no entanto é menos rijo portanto é mais mole ou seja, não tem tanta cera e o da Anastasia Beverly Hills por ser mais rijo tem mais cera fixa melhor é a cera que faz com que a sobrancelha fique fixa durante o dia todo só acho que não dura tanto tempo mas realmente é quase a mesma coisa gosto mesmo muito, muito, muito fiquei realmente impressionada vamos passar para a Lush a principal razão pela qual eu fui à Lush foi porque o meu Angels on Bare Skin no meu cleanser acabou e eu tive que comprar outro porque eu fiquei altamente viciada é este aqui que é rijo já falei deste cleanser no meu Lush Hall que eu vou linkar aqui para vocês verem rijo sólido estranho de se usar mas super purificante limpa tão bem faz uma pequena esfoliação à pele que é ótimo para mim que sou oleosa comprei um novo porque o meu acabou de tanto queria comprar também a minha cupcake a minha máscara favorita mas não tinha ou seja comprei outra a Rita que é uma grande amiga minha que já esteve até aqui no canal ela está-me sempre a falar da Mask of Magna Minty para as borbulhas também e portanto eu comprei a Mask of Magna Minty este é um plato muito maior do que o da cupcake também é outro preço e esta é a self preserved é assim uma coisa de género ou seja esta não precisa de estar no frigorífico estas máscaras que eu costumo usar tipo a cupcake são frescas têm de se manter no frigorífico mas esta Mask of Magna Minty temos em versão fresca e a versão que se aguenta fora do frigorífico portanto eu comprei esta que se aguenta fora do frigorífico e é espetacular já usei duas vezes dá para ver cheira a After 8 aquele cheirinho a menta mesmo refrescante puificante da After 8 é este cheiro é tão tão bom acho que ainda consigo gostar mais do que o cheiro da cupcake que é chocolate é mesmo um cheiro fabuloso e eu sinto que esta máscara principalmente dá cabo das borbulhas é mesmo muito muito boa e como tem muitos grãos quando estou a tirá-la com água faço uma pequenina esfoliação depois também comprei passei pela zona de cabelo e vi lá este no draw que é shampoo em pó ou seja shampoo seco you know me eu sou a queen do shampoo seco tudo o que é seco eu sou a queen porque eu sou oleosa como tudo e decidi experimentar este normalmente eu uso os da Batista que são em spray fiquei um bocado reticente pelo facto deste ser mesmo em pó portanto tem que aplicar na mão sujar as mãos e massajar no cabelo mas vamos ver como é que corre cheira muito bem é torangelina diz ele e sim é super refrescante gosto muito do facto de cheirar ter um cheiro cítrico para deixar o cabelo assim com um cheiro fresco quase lavado mas não lavado vou experimentar vamos ver como é que corre por fim deram-me duas amostras como me dão sempre algumas pedi mais uma vez o Mr. Candy Hair Dandy quem viu uma Lush Hall viu que eu pedi este esta amostra dou outra vez e eu gostei tanto que agora decidi pedir outra vez porque isto aguenta tanto tempo que eu pensei não vou pedir mais uma amostra e aguento-me mais um bocadinho antes de comprar eventualmente eu vou comprar o pote grande mas uma amostra durou-me tipo um mês e tal ou dois portanto eu pedi mais uma e por fim deram-me esta amostra que eu este nunca experimentei que é o Cole Face Cleanser e é tipo uma barra grande preta até vou abrir já agora para mostrar porque não supostamente é específico para peles oleosas e é para esfregar diretamente no rosto é tipo a M. Zornberry Skin mas supostamente é em barra e é preto e acho que isto tem não sei bem o que isto tem mas acho que isto tem qualquer coisa de vulcânica estava a tentar perceber aqui nos ingredientes mas pronto eu tenho a sensação que isto tem qualquer coisa de vulcânica que é muito boa para a pele oleosa sim isto era um bocado um bocado estranho e deram até uma grande amostra deram-me isto parece um bocado de carvão vai ser engraçado pôr isto na cara mas direi direi algo depois de experimentar se gosto ou se não quanto à leste foi isto depois passei na body shop estava só a passar passar a pensar na vida e de repente vejo na entrada da loja toda uma secção de tea tree aquela gama que eu adoro de árvore do chá novo produto serum tea tree papéis oleosas redução de poros portanto tudo o que eu quero eu assim não espera orelhas no ar e entrei claro comprei aqui está ele este é novo é o anti imperfection daily solution portanto é um serum de pipeta à base de árvore do chá para péis oleosas para tentar que haja menos produção de sebo e minimizar os poros ele na minha mão é muito muito fluido parece água portanto duas ou três gotinhas devem dar para a pele toda e seca muito rápido e seca mate o que é bom vamos ver como é que ele seca na cara espero que não fique pegajoso se isto resultar é tudo o que eu quero e deram-me também uma amostra de produto novo da mesma gama que é o 3 em 1 que é um produto 3 em 1 em tubo que é gel de limpeza esfoliante e máscara e deram-me assim nesta embalagem para experimentar tem alguns grãozinhos e é a base também da árvore do chá que dá para esfoliar-se deixamos mais tempo na cara em camada grossa acho que dá para ser máscara e se for rapidamente dá para ser limpeza não percebi bem mas vou experimentar e direi o que é que acho depois vamos mergulhar neste saco da Sephora que acho que não tem nada da Sephora tem só coisas que eu comprei online se não estou em erro e portanto vamos começar pelas coisas que eu comprei da Nars eu mandei vir algumas coisas da Nars porque havia uma prenda que eu queria dar a uma amiga minha da Nars e portanto aproveitei para mandar vir uma coisinha para mim que foi o highlighter no tom Albatross que é este aqui eu adoro os pós da Nars eles têm os melhores pós de sempre só que são tão caros custam mesmo muito mas eu já andava para comprar este Albatross há algum tempo e é um é tipo um iluminador em pó para a cara que parece branco na realidade parece mesmo branco mas é aquele tipo de iluminador branco que eu já falei tem alguns já assim deste género que são brancos e depois quando refletem tem aquele reflexo dourado super luminoso por acaso é mais do mesmo já tenho muitos assim mas oh well já criei este há muito tempo portanto mandei vir não foi muita coisa que eu comprei depois deram-me duas amostras a primeira amostra foi um blush no tom Argasm que é o tom Iconic da Nars é tipo um dos produtos mais famosos deles é aquele blush típico coral com subtom dourado já usei um blush no tom Argasm várias vezes não é o tipo de blush que eu gosto portanto vou usar na amostra mas não não é um blush que eu vá comprar porque não é muito a minha praia e depois deram-me um iluminador líquido no tom Argasm assim sim assim já sou capaz de gostar porque posso aplicar precisamente nos sítios onde quero ou posso misturar com a base ou o que for se gostar sim depois mandei vir mais um Jeffree Star Liquid Lipstick já se sabe que eu adoro os Liquid Lipsticks do Jeffree Star e eu mandei um só um da coleção exclusiva de verão que ele teve isto é o Watermelon Soda que é na embalagem amarela e é assim um hot pink tipo morango entre um misto entre um morango vermelho rosa choque é um misto mas é uma cor que eu adoro e a fórmula do Jeffree Star eu já disse que era ótima e para quem não sabe a minha fruta favorita é melancia e portanto um Liquid Lipstick que cheira à melancia é um sonho depois mandei vir algumas coisas da Maquialia e foram estas o Milani Eyeshadow Primer eu disse que ia comprar este primer mandei também vir uma das paletes de iluminação ah by the way há um monte de gente que me diz que não é paletes que se diz em Portugal que é paletes eu sei eu sei que é paletes que se diz mas perdoem-me eu não consigo dizer paleta cada vez que eu digo a palavra paleta faz-me lembrar aquelas pessoas que dizem eu tenho boa paleta sabem se calhar estou tão mal mas eu lembro-me sempre disso e portanto eu não consigo dizer a palavra paleta apesar de ser correto eu digo palete porque quer tinha que dizer isto porque já há meses que mandou a dizer isto nos comentários e portanto eu decidi dizer agora já que estava numa dizer palete pronto continuando comprei a paleta iluminadora da Sleek e esta não é dourada é que eu queria mesmo 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 era a dourada mas comprei esta porque a dourada está sempre escutada e eu queria mesmo experimentar estes iluminadores este é o Tom Precious Metals e estes iluminadores são tudo na vida são 3 iluminadores em creme lindos 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 e um em pó e mandei vir um Liquid Lipstick dos Metallics da Milani Amora Metallics Lip Cream não mandei vir mais ele é muito muito bom atenção também já tenho um da Kylie este trend dos Metallic Liquid Lipsticks não é muito uma coisa do meu género eles realmente são bons tanto o da Kylie como este se quiserem até posso fazer um vídeo e comparar um e outro não gosto muito de lábios metalizados não sei porquê não consigo gostar em mim adoro ver nas outras pessoas em mim não gosto muito para um festival tudo bem ou para uma ocasião diferente mas para o dia a dia não é um look que eu gosto no entanto esta fórmula para quem gosta destes Metallic Liquid Lipsticks esta fórmula é bom duro ao dia tudo é completamente metálico super pigmentado é mesmo é lindo o batom é lindo e se calhar é falta de hábito eu não sou grande fã deste tipo de look mas ele é lindo depois passei na Kikop só para comprar mais um daqueles batons que eu já falei dos meus favoritos que são os Velvet Passion Matte Lipsticks que é a nova gama vocês pediram para fazer review deles eu faço aqui muito rapidamente eu acho que há cores muito muito boas e acho que há cores muito muito mais a primeira cor que eu comprei aquela escura que falei dos meus favoritos era fabulosa macio pigmentado e durava muito bem nos lábios e não começava a craquear este esfarela que é uma coisa absurda este é assim um beige acoralado tipo nude também muito pigmentado muito fácil de usar e muito cremoso mas por exemplo este passado aliás logo quando se aplica ele é um bocado inconsistente portanto há zonas em que fica mais pigmentado e outras em que fica menos pigmentado e depois passado meia hora está a esferlar pelos lábios e portanto sinceramente eu acho que os que são bons são bons os que são menos bons são mesmo maus e portanto fica aqui a minha mini review já que estamos a falar deles porque muita gente me pediu para falar deles e realmente eles os que são bons são bons aconselho mesmo a experimentar antes de comprar esta cor não aconselho não é boa também passei na Welles para carregar o meu stock de máscaras portanas comprei mais uma vez sem molde sem molde melhor máscara de sempre Catrice Glam and Doll Waterproof tem também a versão não waterproof azul que esta é waterproof melhor rímel de sempre já falei mil vezes e comprei também o novo que já tinha falado que é o Glam and Doll Blackest False Lashes que tem aquela escova que eu já disse que é muito parecida com o Roller Lash que é assim parece mesmo o Roller Lash e faz o mesmo efeito e enrola as portanas que é uma coisa louca também dá imenso volume como a Glam and Doll waterproof por fim mandei vir umas coisitas do Beauty Bay mandei vir mais um Anastasia Beverly Hills Browies já falei do Anastasia Beverly Hills Browies várias vezes no meu canal é um produto de sobrancelhas favorito por fim mandei vir os contour pens os novos contour powders da Makeup Geek já falei da Makeup Geek mil e quintas vezes também no canal estou a repetir mais uma vez mas eles lançaram no final do ano passado no início do ano já não sei se foi no final do ano passado ou no início do ano creio que foi no final do ano passado lançaram contour powders portanto pós-modeladores eu mandei vir três e ela tem uma coisa fabulosa que é ela tem os por categoria ou seja tem os tons frios portanto para o tom de pele frio tons que seriam para modelar uma pele fria e tem os tons quentes para modelar uma pele quente que eu acho fabuloso é muito mais fácil comprar assim e para variar os pós são baratíssimos e eu confio plenamente eu ainda nem usei estes não usei nenhum deles vou ser sincera mas eu confio plenamente nos produtos do Makeup Geek todos os produtos que eu tenho sem exceção são ótimos e creio que estes vão ser a mesma coisa no entanto claro que eu direi ou num tutorial ou em vídeos eles vão aparecer e eu vou dizer o que é que acho e foram estas as compras espero que o vídeo não tenha sido mega longo mais uma vez se quiserem alguma review específica de algum destes produtos que eu não tenha já dito o que é que acho digam-me nos comentários e eu faço um vídeo especificamente sobre o produto digam-me nos comentários de vossa justiça espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo